Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Minha namorada terminou comigo E a desgramada quer me fazer ciúminho Passou lá na minha rua com o boyzão da zona sul Eu falei fica com ela que essa comia até o... Que se for da minha ex eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá pa, vamo lá pa, vamo lá pa Novinha, vamo lá pa, 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 vamo lá pa Caralho, mas né, que barulho doidão Deve ser o Rick CDA na divulgação, né? Que se for da minha ex, eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá, pai, vamo lá, pai, vamo lá, pai Novinha, vamo lá, pai, minha teta Que se for da minha ex, eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá, pai, minha teta Novinha, vamo lá, pai, minha teta Novinha, vamo lá, pai, minha teta Que se for da minha ex, eu só quero comer buceta Novinha, vamo lá, pai, minha teta Novinha, vamo lá, pai, minha teta